A polícia militar afastou 14 agentes envolvidos em dois casos de agressões durante abordagens na Grande São Paulo Os PMs foram identificados após imagens das agressões repercutirem nas redes sociais Na madrugada do último sábado, PMs foram filmados agredindo um jovem que já estava rendido na Zona Norte de São Paulo No boletim, os PMs disseram que o rapaz tentou reagir à prisão, mas a versão foi desmentida pelo vídeo e o delegado registrou um novo boletim por tortura e falso testemunho O rapaz, na frente dos policiais, acabou não denunciando a violência que sofreu para o delegado e para o escrivão Até porque estava coagido, porque se ele tivesse dito que sofreu todas essas agressões Os policiais deveriam ter sido presos em flagrante lá na própria delegacia no momento que era feito o boletim de ocorrência Só foi modificado, foi feito um novo boletim de ocorrência adicional ao primeiro Quando as imagens acabaram sendo divulgadas, as imagens mostram sim a prática de tortura Dessa forma que os policiais precisam responder diante desse episódio Além de tentarem inventar alipes e situações para quererem responsabilizar a vítima Já em Barueri, região metropolitana de São Paulo, um outro homem foi agredido pela PM na última sexta-feira Ele está sentado na calçada quando uma viatura se aproxima e começam as agressões Duas pessoas tentam impedir, mas também apanham dos policiais Em ambos os casos, moradores relataram que foram ameaçados pelos PMs Essas ameaças já motivariam, inclusive, a decretação da prisão desses maus policiais Esperamos que as investigações de ambos os casos sejam feitas na Corregedoria Geral da Polícia Militar E não lá no batalhão ou de Barueri ou do Jaçanã, porque é lá que esses policiais trabalham Inclusive foram afastados das ruas, mas continuarão trabalhando nos batalhões Eles estarão, então, trabalhando ao lado de quem os investigará Isso é completamente inaceitável Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato